Falta apenas um dia para a 25ª marejada e os trabalhos não param. Distante das obras de reparos, uma outra atividade acontece. Desta vez, a orientação é para os profissionais que vão prestar serviço de gastronomia na festa. A equipe da vigilância sanitária orienta os manipuladores de alimentos. Os cuidados vão desde o asseio pessoal da pessoa, né? Não ter as unhas compridas, as unhas não devem estar pintadas, a pessoa não deve estar utilizando adornos, que são acessórios, pulseira, brinco, anel, relógio. Além disso, é de extrema importância a higiene da pessoa, né? Está com o cabelo parado, a barba paradinha, uniforme limpo. É muito importante a apresentação da pessoa. Além da higiene do asseio pessoal, é de extrema importância a higiene do local, do ambiente de trabalho, né? Que isso vai influenciar diretamente a qualidade do alimento exposto à venda. Durante o evento, vão acontecer outras orientações e também a fiscalização de barracas e de vendedores ambulantes. Além da fiscalização, de estar cobrando carteirinha de saúde, uniforme, né? Estar cobrando de não ter pessoas estranhas, os familiares que gostam de entrar na barraca, isso não é permitido, né? A gente também orienta em relação ao consumo de pescados, né? No ano passado, nós lançamos a cartilha Pescados, né? Segurança Alimentar e Nutricional, para estar também incentivando as pessoas a adquirirem um pescado de qualidade, visando uma melhor qualidade de vida. Newton é chefe de cozinha e considera importantes as orientações. A importância da palestra é inteirar as pessoas, os participantes da confecção dos pratos, dos alimentos, né? Das normas de boa manipulação, né? Isso aí é essencial, principalmente, para as pessoas que vêm de fora, né? Verem que realmente há uma retaguarda atrás disso tudo aí, principalmente com a vigilância sanitária. Gianice também apoia o esclarecimento dos cuidados com relação à higiene e manipulação. O pessoal da Marejada tem chamado da saúde para a gente fazer esse curso de manipulação, que é muito bom, né? Porque tem gente que não sabe, muitas vezes, manusear o alimento, né? E a gente traz as meninas que trabalham tudo junto com a gente na barraca para aprender a manusear o alimento, né? Cerca de 250 trabalhadores estarão envolvidos com o preparo dos alimentos. Quem perdeu essa orientação tem outra oportunidade. Na próxima terça-feira, às três horas da tarde, aqui na Marejada, estaremos novamente realizando esse treinamento para as pessoas que acabaram deixando para a última hora, né? E daí também não vai poder ter aquela desculpa, ah, não consegui fazer. Daí já vai estar todo um quadro de funcionários completo e quem não tem a carteirinha de saúde vai ter oportunidade, no caso, essa segunda chance, na terça-feira, às 15 horas, aqui no Centro Eventos. Este ano, o espaço de gastronomia está diferente. A estrutura foi modificada. Janice faz o convite para que todos prestigiem o evento. Você que gosta de uma comida boa, uma gastronomia, né? Que saboreia um peixe, um fruto do mar, vem para a Marejada, não fica em casa, não. Vem para a Marejada, que não vai se arrepender. Temos caldeirada e pescada para você. Tem também paeja, é bom com certeza, como aqui não vai se arrepender. Vem para a Marejada.